Eu quero dar um recado pra você, muito importante, que eu já estou chegando pra dar bom dia pra Leda. Você já conhece, né meu povo, a Pilar Med, que durante todos os dias nos nossos programas, já te traz aí essa dica pra você que convive com dor nas costas, você que já tentou aí um monte de medicamento, um monte de tratamento. Isso aqui é a sua salvação, é pra você recuperar a sua saúde e a sua qualidade de vida, né assim, Leda? Exatamente, Anny. Você que hoje amanheceu aí com as pernas inchadas, né Anny, com dores, amanheceu com dores nas costas, já tá tomando medicamento anti-inflamatório, aqueles medicamentos que a gente costuma ter uma dorzinha. E como tem gente, viu, nessa situação. Tomou, não tá resolvendo, não sabe mais o que fazer, a Pilar Med tem a solução pra você. Manta Quântica da Pilar Med, ela tem 21 sessões de vibroterapia, tá Anny, que vai ajudar no fortalecimento muscular, ela tem também o infravermelho longo, que vai ajudar na desinflamação e você não vai mais precisar ficar tomando esses anti-inflamatórios, esses relaxantes muscular. Ela também tem a Quântica, que é um renovador celular. Ajuda você também a ter aí uma disposição melhor, ajuda você a dormir. Então é um tratamento completo que você vai ter aí dentro da sua casa, no celular. Sabe o que você precisa fazer, Anny? Viga aí. Só ligar no 0800 034 34 34 34 e falar com um dos nossos atendentes que vai estar lá à disposição. Eu também vou estar lá às vezes pra te atender, pra você marcar, não paga nada. E outra, tem um videozinho aí de uma cliente nossa, Dona Geni, tá? Ela comprou, tá fazendo uso e vocês vão ver o resultado que ela tá tendo pra garantir o que eu acabei de falar. Volta a Dona Geni na tela, que na volta eu vou falar com vocês. Vai, Dona Geni! Olha a quantidade de remédio que Dona Geni aposentou. Olha aí, ó. Esse pra mim e essa minha filha, né? A gente tomava remédio direto em casa aqui hoje, nem lacrada, que nem tomei mais. Olha aqui, a médica passou pra mim. Esse aqui, eu não quero mais. Depois que eu vi ele na televisão, né? E com o Luiz, eu mostrando a cama pela médica, né? Aí eu me interessei, chamei o Luiz aqui, ele veio e eu comprei a cama, a manta, né? A manta. A manta. Comprei a manta. Ah, e aqui não tô usando mais remédio. Ele tá aposentado aqui, deixei aqui só pra mostrar. Aposentou os remédios, Dona Geni. Remédio caro, remédio de oitenta e pouco reais, pra variz e pra tudo, eu aposentei tudo. E como é que a senhora se sente hoje, Dona Geni? É só usar a cama pela fila. Mendo, ó. Estou feliz, estou feliz. Porque se não fosse ali, tudo que ele ia se encontrar, que é bom. Eu faço. Ei, Dona Geni, não dá nem vontade de levantar, né? Eu sei, amiga, eu tô sentindo aqui, ó. O número já tá na tela pra você ligar de graça, tá? 0800 034. 034. Fácil demais. Exatamente. Olha, deixa eu te dizer uma coisa. Se eu não tiver, assim, certeza, se é o que eu quero, o que eu preciso, eu posso testar assim. Exatamente, Anny. Essa é a qualidade da PilarMed. Primeiro você vai testar, tá? Depois você vai decidir se você vai comprar. Por quê? Porque na PilarMed você não paga pro agendamento, você não paga nada pra ligar. Um dos nossos terapeutas vai até você te atender. Você vai ter uma sessão de tratamento aqui, ó, nessa manta quântica. Não perde tempo. Pra saber se você vai se adaptar, o que você vai achar do produto, você vai arrumar. E só depois você vai decidir se você quer adquirir ou não, Anny. Ai, meu Deus, é demais. Só repetir o telefone, tá? É só ligar. 0800 034 34 34. Leda, muito obrigada. Obrigada, Anny. Depois você vai me agradecer e vai agradecer a Leda também, viu? Só ligar. PilarMed. Obrigada. Meu povo, vamos...